Acontece até sábado a inscrição para castração em Várzea Paulista, o serviço é de graça. Aliás, sobre isso eu converso com o Peterson de Ávila Alves Afonso, que é gestor de meio ambiente lá do município. Peterson, como é que vai funcionar esta ação? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Essa ação é um programa que nós temos aqui no município de Várzea já há alguns anos. E nós temos essa inscrição, esse multirão de cadastramento para toda a população. Eles vão poder estar se apresentando neste sábado, das 9 até as 16 horas, com os seus documentos em mão, CPF, RG e comprovante de endereço, para fazer a sua inscrição. Quais animais podem ser cadastrados, ô Peterson? Podem ser cadastrados até dois animais por morador aqui de Várzea. Eles são divididos em categorias de cães e gatos, machos e fêmeas e devem ter, no mínimo, 4 meses de vida. Muito bem. E quais são os documentos para cadastrar o animal que o tutor deve levar? Por exemplo, o próprio RG, enfim, certificado de comprova de residência, esse tipo de coisa? Exatamente. CPF, RG e comprovante de endereço do tutor e ele também deve saber alguns dados dos animais. Por exemplo, se ele souber a espécie, a raça do animal nos ajuda e também a idade dele e peso. Mas caso ele não saiba, os animais serão selecionados e serão pesados no dia. Tá, carteirinha de vacinação precisa levar ou não? Não, não há necessidade nesse momento. Nós pedimos como informação porque muitos munícipes, no caso, não têm essa informação ou esse dado, mas caso eles tenham isso em mãos, é legal trazer, mas não há obrigatoriedade para esse dado em questão. Tá, como é que faz para se inscrever, Peterson, na ação? Nós temos dois tipos de ações. Uma, as inscrições ficam abertas, esse cadastro, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 às 16, aqui no prédio do Facilita, na Unidade Gestora de Meio Ambiente. Mas caso a pessoa não possa comparecer, nós abrimos algumas exceções, um mês sim, um mês não, e fazemos esse mutirão de cadastramento aos sábados, como vai acontecer agora na Praça do Céu, aqui na Rua João Póvoa, sem número, Jardim do Lar, onde nós faremos aos sábados para aqueles munícipes que não conseguem comparecer durante a semana aqui. Entendi. E tem, só para terminar, tem um telefone que pode ter mais informações, não? Sim, é o 4606-8673. Vai falar diretamente aqui na Unidade Gestora de Meio Ambiente, onde poderá sanar todas as suas dúvidas. Tá bom. Obrigado pela sua entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço. Boa tarde. Bom, que todo mundo, qual a expectativa de participação lá de vocês, só para terminar? Ah, nesses seis primeiros meses do ano, estamos com 1.300 vagas para atender a população de Várzea. Tá bom, boa sorte aí. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, é isso aí. Conversamos com o Peterson de Ávila Afonso Alves, aliás, Alves Afonso, que é gestor de meio ambiente na cidade de Várzea Paulista, no quadro PET de hoje.